E as lavouras de café devem voltar a ser beneficiadas com as chuvas previstas para as próximas semanas no centro-sul do Brasil. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica então essa previsão para as áreas produtoras de café no quadro agroclima. As condições climáticas para as áreas cafeiras do Brasil agora se tornam mais otimistas. Com o retorno das chuvas agora se espalhando para as áreas mais centrais do Brasil, tanto pelo norte do Paraná como também pela região sudeste, os produtores agora esperam que essas chuvas voltem a trazer melhores condições para as lavouras que estão em desenvolvimento. Porque justamente algumas áreas da região sudeste, como é o caso do norte, do interior de Minas Gerais, ainda também o norte do estado de São Paulo, a disponibilidade hídrica do solo diminuiu bastante durante os últimos períodos. Isso por conta desse tempo bastante seco e acabou prejudicando as lavouras de café que estão em desenvolvimento. No decorrer dos próximos cinco dias, a persistência ainda será de tempo mais seco em grande parte do sudeste, centro-oeste e ainda também na metade oeste do Paraná. As instabilidades ainda se concentram na região sul, entre o Rio Grande do Sul, o leste catarinense e também paranaense. E algumas instabilidades podem avançar pelo sul do estado de São Paulo. Mas são pancadas fracas, o volume é baixo e não passa de 15 milímetros no Rio Grande do Sul. Enquanto que entre Santa Catarina, Paraná e a faixa leste do estado de São Paulo, a chuva ainda é mais fraca ainda, acumulados de até 5 milímetros. É a partir da próxima semana que as instabilidades conseguem avançar e enfraquecer esse bloqueio atmosférico. Agora volta a chover em grande parte do centro-sul do Brasil, entre o dia 27 até o dia 1º de outubro. Agora as instabilidades conseguem avançar e chove na maior parte da região centro-oeste e sudeste, mas é na região sul que as chuvas seguem fortes, acumulados de até 30 milímetros. Então as áreas de café já começam a receber chuva no decorrer da próxima semana, especialmente áreas produtoras do Paraná, ainda também sul de Minas Gerais e as áreas do interior do estado de São Paulo. Só que essas chuvas ainda devem persistir e no decorrer da primeira semana do mês de outubro, a tendência ainda será de chuvas abrangentes no centro-sul do Brasil. Áreas de café do Paraná e do sudeste seguem recebendo chuvas até o dia 6 de outubro. Então no decorrer das próximas semanas, as condições climáticas para as áreas de café do Brasil se tornam cada vez mais favoráveis, garantindo mais chuva para principalmente as lavouras que estão em desenvolvimento.